Eu sempre achei que eu fosse estudar artes. O percurso na FAAP foi muito importante. Foi lá que eu criei o vínculo com todas as pessoas que eu até hoje trabalho e sou amiga e o meu círculo. Leda Catunda, Ana Tavares, Martin Gross, Mônica Nador. Sempre foi importante ter tido essa base da FAAP porque os contatos, as pessoas do meio sempre tinham alguma relação com a FAAP. Eu aprendi na sala de aula, eu uso até hoje o meu trabalho como galerista. Eu saber que eu tive essa formação como artista me ajuda muito porque eu tenho um relacionamento bem direto com os artistas. Muito importante também foram os professores, não só a infraestrutura da faculdade como os professores. Até hoje a FAAP é uma referência para mim, para os galeristas, para os profissionais da área porque ali estão se formando as novas gerações. Eu acho que o que eu aprendi na sala de aula foi muito importante porque foi a base do que eu sou profissionalmente hoje. É muito presente até hoje na minha vida, o que eu passei na FAAP.